Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal, espero que esteja tudo ótimo com vocês. Hoje venho-vos mostrar aqui os amaciadores de cabelo, estes assim bifásicos, sabem, líquidos, portanto assim, da glisse. Eu escolhi aqui, eu tenho de outras marcas, mas hoje ia mostrar-vos aqui os que utilizo da glisse, os que comprei da glisse e que utilizo muito frequentemente até, e falar-vos um bocadinho só sobre cada um deles e para o que são, para o tipo de problema que são, assim, do nosso cabelo, não é? Então vou começar aqui já por este da glisse, que é o Total Repair. A glisse é uma marca da Schwarzkopf, gosto imenso dos shampoos também, compro muitas vezes também os shampoos, também gosto das máscaras, mesmo daquelas em boião, também acho que são muito boas. E estes amaciadores realmente agora têm sido dos que eu mais utilizo, para já porque acho que são muito mais práticos, porque acabamos de lavar o cabelo, não é? Não precisamos sequer, podemos secar com toalha, mas até podem nem secar com toalha, é só tirar assim o excesso de água e depois pulverizamos o cabelo. Portanto, eu ponho basicamente amaciador nas pontas do cabelo, portanto um bocadinho de comprimento, mas basicamente nas pontas e pronto, já está. Em nenhum deles é necessário passar por água, portanto vai-se fazer com que nos seja mais prático, não é? Levermos menos tempo a lavar o cabelo. Então, este é o glisse Total Repair, é este assim, laranjado, têm sempre que o agitar, qualquer um deles, e este é para uma reparação total do cabelo. Quando acham que o vosso cabelo está mais estragado, mais fragilizado, ele também é aconselhado para cabelos secos, portanto, para reparar o fio mesmo do cabelo. Ele tem 19 ingredientes, aqui assim, que fazem esse efeito. Eu também tenho o shampoo, portanto, eu compro sempre o shampoo e este amaciador líquido, não é? Eu acho que como ele tem queratina líquida, pelo menos no meu cabelo para as pontas, eu acho que me deixa o cabelo muito suave e realmente sem as pontas tão assim abertas, sabem? Portanto, alisa um bocadinho todo o fio, assim, portanto, parece que o envolve e o protege também. Portanto, este é o Total Repair, já sabem, quando sentirem que o vosso cabelo necessita de uma reparação mais profunda, este é ótimo, conjugado com a linha de shampoo e máscara também. Mas o amaciador, eu acho que já faz aqui um bocadinho de diferença, já vão notar depois quando o tiverem a arranjar. Estes amaciadores têm, em qualquer um deles, portanto, têm 200ml, ok? Aqui assim. Geralmente eu compro-os quando eles estão mais em promoção, às vezes têm 40%, outras vezes 50%, ficam a cerca de 3€, anda mais ou menos por aí, assim, consoante também a promoção que tenha, ok? Portanto, aqui o Total Repair muito bom, este com queratina líquida, ok? Depois tem este aqui também, que é assim, é o Winter Care, ele está mais, portanto, virado para os cuidados que o cabelo necessita no inverno. Este Winter Care é assim um bálsamo, ele é assim um bálsamo reparador, também tem o shampoo e a máscara deste e diz que transforma assim o cabelo em, assim, um cabelo mais volumoso, mais, assim, bonito, mesmo logo nas primeiras utilizações. O que eu noto realmente nele é que ele é bastante hidratante, eu acho que esta gama é bastante hidratante, portanto, faz assim realmente como se estivéssemos a aplicar um bálsamo em spray, ok? Portanto, também o modo de usar é exatamente igual ao primeiro, portanto, e em todos eles eu uso da mesma maneira, portanto, é só, varia mesmo o tipo de produto e problema que queremos para resolver no nosso cabelo. Portanto, este Winter Care, lá está, cuidados mesmo para o inverno. Eu já estou a utilizar também, vou começar agora com mais intensidade a utilizar este, mas, realmente, é muito bom também, até noto que ele tem um efeito antistático, sabem? Protege não só a secura do cabelo, como tem um efeito antistático e também desembarassa muito bem o cabelo, mas isso é, em todos eles, estes que vos vou mostrar, o desembarassar o cabelo está em todos. Por isso, é muito fácil depois pentearmos, o cabelo não quebra tanto, não evita que se vá partir tanto, não é? Com a escova ou mesmo que utilizem aquelas escovinhas especiais para cabelos, para pentear cabelos molhados, ajuda muito realmente a não quebrar fio de cabelo. Depois, outro também que eu gosto imenso é este Oil Nutritive, portanto, este tem mais óleo na composição e é ótimo para quando temos as pontas do cabelo mais espigadas, ok? Este é mesmo, ele diz que previne e reduz 95% de pontas espigadas, portanto, vai ajudar a resolver esse problema. Novamente, conjugado com a máscara, é muito bom também para esse problema e às vezes há alturas do ano em que o cabelo faz um carinho mais isso, não é? Ou até quem, por exemplo, utiliza coloração, tem o cabelo com coloração, ajuda muito porque este tem mais óleo na composição e então ele é indicado até para quem tem o cabelo um pouco mais comprido, porque sabemos também que o cabelo um pouco mais comprido tem tendência também a espigar um bocadinho mais, não é? As pontinhas, temos de estar sempre a utilizar produtos para as pontas do cabelo, portanto, este é especificamente para as pontas espigadas. Quando eu noto isso, eu utilizo mais esta gama, portanto, ele vai envolver o fio de cabelo com uma proteção aqui, com um líquido protetor, não é verdade? que tem óleo, mais óleo na composição, portanto, é mais nutritivo para o cabelo, ok? Portanto, este aqui é o óleo nutritivo, é aqui este mais dourado e assim, o modo de aplicação é exatamente igual. Depois, outro aqui que eu até tenho usado muito este mês, é o Glyce Strength and Resistance, portanto, para dar força e resistência ao cabelo. É para cabelo enfraquecido e frágil, portanto, quando sentirem que o vosso cabelo está a partir um bocadinho mais, por exemplo, em certas alturas do ano isso acontece, é até quase normal, não é? Isso acontecer, mas quando notam isso, este tem aqui proteínas na composição que vão ajudar, não só a não quebrar tanto, portanto, e há mesmo quem tenha o cabelo fininho, por exemplo, para quem tem o cabelo mais fininho, este vai ajudar, vai dar essa força. No fundo, é um shampoo, esta gama, amaciador, shampoo e também a máscara, é um produto para dar força ao cabelo, toda a gama, é para dar força, ok? Portanto, o amaciador aqui diz que promete o cabelo até 16 vezes mais forte, ok? Portanto, não é dar um bocadinho de força ao cabelo, é isso que pretendemos também. Eu acho que este é muito bom, esta gama de força e resistência, eu acho que é das melhores também da Glyce. Portanto, tenho usado até bastante agora, depois do verão, depois dos cabelos, às vezes estarem mais sujeitos ao sol, aos cloros da piscina, essas coisas assim, acho que é bom nutrirmos um bocadinho o cabelo e precisamos de mais resistência, às vezes, nos fios, este é ótimo. Depois, tenho aqui também um que é o Million Gloss, este aqui, que também é para cabelo, quando o cabelo está mais baço e sem brilho. Portanto, quando queremos realmente dar um, assim, um up ao cabelo, também tem queratina líquida, portanto, vai dar um brilho ao cabelo. Eu não noto, assim, sinceramente, um brilho muito grande no cabelo, utilizando o shampoo e o amaciador e também tenho, mesmo um produtinho que eles também têm, tipo um serumzinho que esta gama também tem, assim, num frasquinho pequenino, portanto, eu tenho os três produtos, mas o cabelo realmente fica bem desembaraçado, isso eu noto, o cheirinho é muito agradável deste shampoo e condicionador, portanto, aqui neste caso, o condicionador é muito agradável, toda a gama tem o mesmo cheiro, mas isso acontece também em todas, as gamas, o cheirinho nas gamas em qualquer produto é igual, portanto, isso é ótimo. Eu acho que ele desembaraça realmente muito bem o cabelo e, sim, é capaz de dar um bocadinho mais de brilho, mas acabam todos também por dar esse brilho, às vezes, ao cabelo, mas é bom para desembaraçar o cabelo, eu gosto também dele, também o utilizo bastante este, aqui assim, portanto, o Million Gloss, já sabem, promete não só desembaraçar, como dá um bocadinho de brilho, ok? Não vou notar, assim, logo, logo, um efeito muito diferente em termos de brilho, mas é ótimo para o cabelo. Depois, outro aqui que também, e este também tenho usado muito, que também tem queratina líquida, estes dois, eu acho que eles são um bocadinho semelhantes em termos do efeito, entre um e outro, se tivesse que escolher, gosto mais deste, aqui, do, este que é o Liquid Silk, portanto, é mesmo, assim, sedoso, e este eu realmente gosto bastante. Quando temos o cabelo mais sem brilho, ou mais, que notamos também as pontas um bocadinho mais ásperas, eu gosto imenso deste. Este é, assim, afludado, sabem? Deve ser um efeito da queratina, portanto, vai reparar também o cabelo. Esta gama toda. Gosto muito também, aqui, do amaciador. Vou usá-lo muito até, talvez seja o que eu tenho mais gasto, aqui, assim. Portanto, se sentem necessidade mesmo de um produto, de uma gama, para dar um bocadinho de, para tirar o áspero, para alisar um bocadinho mais, assim, a fibra do cabelo, sabem? Este é muito bom. Gosto imenso. Também tem um cheirinho muito bom, muito agradável. Portanto, é mesmo seda. Seda e doce, no fundo, aqui, assim, nesta gama, aqui. O último que tenho aqui de amaciadores líquidos, para vos mostrar, também é enriquecido com queratina, e este, ao mesmo tempo que vai ajudar o cabelo, a dar corpo ao cabelo, sabem, também tem um efeito anti-idade. Ou seja, anti-idade no cabelo. Ele promete cabelos 10 anos, até mais novos. Portanto, vai cuidar um bocadinho da aparência e reestruturar um bocadinho o cabelo. Ele é para cabelo enfraquecido, portanto, ele dá corpo, eu acho que ele dá, assim, uma maleabilidade ao cabelo, que fica muito bonito, depois de arranjado. Toda esta gama tem um complexo com ácido hialurónico, e por isso é que ele está um bocadinho aqui, promete estes 10 anos, cabelo mais novo. Obviamente, vão notar diferença, os 10 anos não sei, mas vão notar diferença, realmente, no corpo do cabelo. É um amaciador também aqui, express, portanto, eles chamam-lhe até um condicionador um bocadinho mais expresso, portanto, para ser mais rápido, o notar-se que o cabelo fica com mais, eu noto-lhe um bocadinho mais de volume, talvez, no cabelo, aqui assim, quando utilizo esta gama, é, assim, um efeito, dá, assim, um efeito, parece que o cabelo fica mais grosso, mais grossinho, sabem-se, o fio. Gosto muito, assim, deste, realmente, para esse efeito volume, assim, como eu também tenho o cabelo fininho, portanto, gosto deste género de produtos. Ok? Portanto, aqui, assim, todos os que têm da glisse, amaciadores líquidos, já sabem, todos eles não precisam passar por água, muito mais prático, acho eu, quando estamos até com um bocadinho mais de pressa, têm 200 ml de capacidade e há, realmente, aqui, para vários problemas dos cabelos, não é? Que queremos. Para esta altura do ano, aconselho-vos muito aqui este, o Intercare, acho que é muito bom para esta altura agora, e estes dois, aqui assim, também, o Strengthen Resistance e o Liquid Silk. Portanto, acho que são muito bons, aqui, para esta altura. E estes, já sabem, aqui, para rejuvenescer um bocadinho o cabelo, esta gama, aqui, que tem ácido hialurónico. Ok? Portanto, espero que tenham gostado, que tenha sido útil, aqui, a explicação, mais ou menos, dos que tenho, aqui, dos efeitos, mais ou menos, deles no cabelo. Por isso, vão ver, também, eles, muitas vezes, estão em promoção, como vos disse, ficam a cerca de 3€, 3,40€, anda mais ou menos por aí, ok? Espero, então, que tenham sido útil, obrigado por terem assistido, subscrevam o canal, não se esqueçam, encontramos-nos amanhã, com mais um vídeo. Beijinhos!